E olha gente, a Polícia Civil identificou mais um suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo em Rio Preto. Essas investigações começaram em março. Nós já mostramos, inclusive, que um homem foi preso no mês passado. Fernanda Marion está no primeiro distrito policial e ao vivo tem os detalhes pra gente. Marion, bom dia pra você. Em que pé que está toda essa investigação? Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. É uma investigação extensa e que não para por aqui, viu? Pra gente explicar o que está acontecendo, a Polícia Civil aqui de Rio Preto investiga a ação de uma quadrilha especializada em roubos de Rolex, que são relógios de luxo com valores que variam de 30 mil até mais de 100 mil reais. São relógios que são verdadeiras joias. Aqui na cidade, no período de um mês, de 30 dias, entre fevereiro e março, foram registrados sete boletins de ocorrência. Mas a polícia acredita que sejam mais vítimas que acabaram aí não fazendo a comunicação pra polícia. A investigação começou logo em fevereiro, quando houve o primeiro caso, né? Contou com apoio também da Polícia Militar e da Tática Ostensiva Rodoviária. Foi identificada que essa quadrilha, ela é de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. No final do mês passado, foi preso o Wesley lá perto da capital. E agora a polícia identificou mais um criminoso, que é esse daqui que a gente mostra a foto. É o William de Oliveira Monteiro. Eu vou conversar com o doutor Júlio César Pesqueiro, que é o responsável pela investigação. Bom dia pra você, doutor. Qual que era a função do William desse suspeito que já foi identificado? Bom dia, Fernanda. Numa organização criminosa, todos os elementos da organização têm a sua respectiva função dentro do grupo. Ele, a função dele era identificar as possíveis vítimas que poderiam ter um relógio do estilo, né? Um relógio que ele queria, que era, no caso, o Rolex. Ele, identificando a pessoa, juntamente com o Wesley, com o outro envolvido, eles ficavam em pontos distintos da cidade. E, nesses pontos, eles identificavam e chamavam uma terceira, um terceiro criminoso envolvido, que aparecia pra efetuar o roubo. A gente percebe que eles tinham uma organização aí pra atuar. E, por isso, a polícia acredita que eles façam parte de uma organização criminosa muito maior do que essas pessoas que já foram identificadas hoje. Muito maior. E nós já sabíamos, também, que essa organização viria, possivelmente, da cidade de São Paulo, né? Onde foram identificados, realmente, Itabuando a Serra. Uma organização criminosa, ela é com mais de quatro pessoas, quatro ou mais pessoas. E existem, realmente, quatro ou mais pessoas nessa organização. Existem até indícios de que isso seja internacional, uma organização internacional, certo? Mas está em investigação ainda e, futuramente, novas notícias serão dadas pra imprensa. Doutor, essa quadrilha não agia só aqui em Rio Preto, né? A atuação era bem mais ampla do que aqui no Oeste Paulista, né? A atuação da organização era em todo o Brasil. Em todos os estados, praticamente, eles praticavam roubo de Rolex. Tanto é que, nas cidades vizinhas aqui, como Ribeirão Preto, Campinas, também foram alvo da ação desses criminosos. Inclusive, o William foi preso na cidade de Brasília, em 2016, e acabou fugindo da prisão em 2018, o ano passado. E por isso que ele se encontra agora na ativa. Ele continua foragido, o William, né? A condição dele é de foragido, mas a polícia vai representar pela prisão dele também, por causa dos sobos aqui em Rio Preto, né? De fato, ele é foragido, mas vai ser representado pela prisão dele. Ele vai ser concedido à prisão. E, tão logo aí, eu acho que, nos próximos dias, mais tardar no final da semana, ele será capturado e preso. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Parabéns aí pela investigação e pela identificação desses suspeitos. Casa Grande, é importante a gente falar que essa investigação, como o doutor já falou, ela continua, ela não para por aqui para conseguir identificar outros integrantes dessa quadrilha. Para isso, tem o apoio aí, a parceria com o DEI, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, também da Polícia Civil de Itabuão da Serra e também da Polícia Militar e do TOC, que consegue acabar fazendo aí o acompanhamento quando esses criminosos fogem depois de praticar os crimes. Mas o objetivo de toda essa investigação é conseguir identificar e desmantelar essa quadrilha que tem agido aqui na nossa região. E, Fernanda, já sabe me dizer em detalhes quais seriam, qual seria o público-alvo aí que compraria ou receberia esse material depois dos roubos? Olha, Casa Grande, a polícia, ela está investigando, mas já se sabe que existem receptadores específicos e já que trabalham com essas quadrilhas para poder fazer depois o escoamento desse material, fazer a revenda desse material roubado. Mostra para a gente novamente a foto, Fernanda. Para quem está chegando agora aqui no nosso SBT interior, esse é o homem que foi identificado. Dá as características para a gente aí, Fernanda, novamente. Ele chama William de Oliveira Monteiro, tem 34 anos, ele é de Taboão da Serra, ele atuava como um olheiro aí dessa quadrilha, era ele que identificava os relógios de luxo e passava então as coordenadas para quem ia roubar de fato esse relógio. Ele já foi preso por esse mesmo crime, fugiu do sistema penitenciário aí de Brasília, ele estava já num sistema, numa progressão semi-aberta, né? Então ele já estava, não estava dormindo mais ali na cadeia, né? Ele já estava fora e acabou não comparecendo aí para assinar a carteira, então por isso a condição dele é de foragido. A polícia vai representar também pela prisão dele, agora pelos casos aqui de Rio Preto. Tá certo, Fernanda. Obrigado pelas informações aqui no nosso SBT Interior, mais uma notícia que a gente traz em primeira mão para você que está acompanhando o nosso programa.